Eu quero cumprimentar o Perseu Abrão lá no céu, o presidente Márcio Porschmer, por ser uma pessoa tão delicada e a todos vocês da Fundação Perseu Abrão. Eu fui muito amigo e companheiro do Perseu e é uma alegria para mim ter sido convidado para vocês neste Centro Dragão do Mar de Cultura e Artes para dialogar de uma maneira tão especial com um público tão entusiasmado e junto com a Ivana Bentes, que é secretária da Cultura do governo federal. Foi uma ótima interação. Eu pude perceber ao longo da fala e por isso até acabei me alongando além do horário que tinham me dado, porque percebi nos olhos das pessoas, grande interesse, estavam todos até o momento final, aproveitando, interagindo, trocando olhares entusiasmadamente, batendo palmas. e então foi tão bom estar aqui com vocês e parabéns à Fundação Perseu Abrão por ter promovido este diálogo que eu espero que continue com muito sucesso.